Ei, 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 palma na mão, na palma da mão Vem festejar, na palma da mão Eu sou o Samba, a voz do novo Vamos lá pra contigo, amanhã é emoção É assim que mangueira num só coração Vem festejar, na palma da mão Vem festejar, na palma da mão Mas se calou, na palma da mão Mas se calou E eu uso o recito E todos os dias nós temos que dançar Vem festejar, na palma da mão 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 Viola caipira que vem aí com dois grandes mestres Chico Lobo, Pereira da Viola e Banda Carnaviola Trazendo alegria para Belo Horizonte Vamos dançar à vontade, ocupar essa praça com carinho Nesse evento que marca o Carnaval de Belo Horizonte Carnaviola, vamos lá, Chico Lobo e Pereira da Viola Acorda a capital, tem gente lá de fora, Rádina da geral O trem sai da bidola, olha que solenão, Brasil é bom de bola, viola e carnaval Carnaviola rola, Belo Horizonte salva, o violeiro não enrola Toca a viola e dança, o violeiro não descansa, nem canta na gaiola Liberdade já nunca mais tardia, o mineiro vai cair na folia A vida é bela, não estou nessa, de ter ser varia e subir floresta Eu quero mesmo é alegria e tocar a viola nessa cantoria Eu quero mesmo é alegria e tocar a viola nessa cantoria Acorda a capital, tem gente lá de fora, a Rádina da geral O trem sai da bidola, olha que solenão, Brasil é bom de bola, viola e carnaval Carnaviola rola, Belo Horizonte salva, o violeiro não enrola Toca a viola e dança, o violeiro não descansa, nem canta na gaiola Liberdade já nunca mais tardia, o mineiro vai cair na folia A vida é bela, não estou nessa, de ter ser varia e subir floresta Eu quero mesmo é alegria e tocar a viola nessa cantoria Eu quero mesmo é alegria e tocar a viola nessa cantoria É Chico Lobo, Pereira da Viola, Wilson Dias, Gustavo Milora Delá de Joazim, Fernando Solé, Renato Andrade vem batendo o pé Delá de Joazim, Tião Carreiro, Zé Correiazão No carnaval mineiro tem violeiro, viva a viola em nossa animação No carnaval mineiro tem violeiro, viva a viola em nossa animação No carnaval mineiro tem violeiro, viva a viola em nossa animação Carnaval 2012, estação do samba no show da Bete Carvalho Serra cheia de polícia para respirar O meu irmão é de espera, hoje é de mim, para o Rio de Janeiro Veio o meu samba, o meu samba, o meu samba, o meu samba De uma olhada, o meu samba, o meu samba De uma olhada, o meu samba, o meu samba De uma olhada, o meu samba De uma olhada, o meu samba, o meu samba, o meu samba De uma olhada, o meu samba, o meu samba E a tristeza, nem pode pensar em chegar Música Música Boa brilhava, eu quero passar. Boa brilhava, eu quero passar. Morena, morena que me faz esperar. A lua cheira, ficando brilhada. Não vem na cama quando quer olhar. O mundo eu vou apaixonado e vivia só cantando. Mas o pior é que o que aconteceu. O mundo eu vou apaixonado e vivia só cantando. O mundo eu vou apaixonado e vivia só cantando.